A fisioterapeuta Maria Carolina Ferreira, de 38 anos, enfrentou o diagnóstico de câncer de mama em 2021. Após uma batalha inicial contra a doença, viu-se confrontada com sua recorrência no ano passado e necessitou de um novo ciclo de tratamento. Durante essa jornada, a paciente encontrou na corrida um apoio fundamental para vencer a doença. Foi então uma forma de superação, de eu conseguir me elevar para dar sequência no tratamento, fazer o que tinha que ser feito. Foi uma forma que eu encontrei de manter a autoestima, me manter ativa, sabendo de todos os benefícios que isso trazia para mim, para o meu tratamento, para o meu corpo. Inspirada pela corrida, a fisioterapeuta escreveu este livro aqui, Amor e um Bom Tênis, justamente para incentivar todos aqueles pacientes que estão passando pelo tratamento do câncer a se dedicar ao esporte. O livro, então, ele surgiu a partir disso, né, no objetivo de estar eternizando toda essa história, né, porque é aquela coisa, ninguém tem certeza de nada, né, independentemente se esteja passando por um câncer ou por qualquer outro desafio, qualquer outro problema, ninguém tem certeza do amanhã. Então, eu quis deixar isso registrado. O livro foi lançado durante o encontro mensal da Roda de Superação no Gama, reunindo pacientes em tratamento e ex-pacientes de câncer. Ela começou com essa, para ajudar pacientes, como nós fomos ajudados e como nós criamos esse grupo para poder ajudar as pessoas. Então, um exemplo disso, da Roda de Superação, é hoje a Carol, né, a gente sempre traz uma pessoa, uma profissional, ela veio quando que ela já teve o câncer na primeira vez, ela veio, ela foi nossa paciente, ela esteve aqui nesse lugar e ela passou e agora ela teve novamente e isso resultou um livro, que é o maior exemplo de superação, é uma pessoa que nós podemos trazer aqui, cuidar, ajudar, fazer, passar. E hoje, com o exemplo dela e dela sendo uma profissional, isso nos ajuda muito e contribui muito com a Roda de Superação, dizer, não, nós podemos passar, então a gente pode vencer, a gente pode chegar lá, como ela está chegando. Maria Carolina contou com a colaboração de diversos parceiros, incluindo o fotógrafo Rudinei Santos. O Rudi, como é conhecido, realizou uma sessão de fotos da protagonista, cujas imagens foram posteriormente apresentadas ao longo da obra. Foi um desafio, porque não é a minha área de trabalho, eu fiquei meio assim em fazer as fotos, sabe, e depois que eu aceitei, acabei procurando alguma referência na internet, e não consegui nada específico sobre o que ela precisava, né. E fui fazer as fotos e depois que eu terminei eu entendi que as fotos foram para mim, que o livro já começava a trabalhar a vida das pessoas, do motivar, de você sempre acreditar, de você ter fé, ter esperança. Eu acho que isso que é o intuito do livro, de ajudar as pessoas e dar uma esperança para elas. E foi o que mudou a minha vida também, depois que eu fiz as fotos, e agradeço pela oportunidade de ter prestado o meu trabalho.